A Daisy de Mídia não reflete apenas a cultura, nós a criamos. O que começou como uma revista passou a provocar uma mudança de consciência, tornando-se um manifesto para um público que quer se informar e se inspirar para imaginar. Nunca ficamos entediados ou apáticos. Em vez disso, somos constantemente energizados por novas ideias, novas plataformas e uma crença total no poder, na atitude e na política da juventude. Essas são as próprias palavras da revista Daisy no seu manifesto que a gente consegue encontrar no site deles. E se vocês querem conhecer a história completíssima da Daisy, da revista, que se tornou um grande ícone desse século, continue acompanhando esse vídeo. Mas antes, prazer, meu nome é José, essa é mais uma quarta efêmera aqui do canal. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, se inscreva no canal, que é muito importante. Comentem aqui embaixo se vocês acompanham a revista ou se já conheceu a história dela. E acompanhem as minhas redes sociais também. E agora, bora para o vídeo de hoje. Bom, a revista foi fundada pelo Jefferson Heck e o fotógrafo Hakan, em 1991, na Inglaterra. E desde o início, ela sempre saiu do tradicionalismo de como nós vemos uma empresa ser construída, justamente porque a revista Daisy, ela trabalha de uma forma diferente. Então, até para os próprios tradicionalistas, até para as revistas da época, isso não acontecia. Então, era realmente aquele trabalho certinho, programado, cada um tinha a sua função. E a revista Daisy não era assim no início. E até hoje, eles falam que a revista Daisy, ela está à frente do tempo dela em relação a esse compartilhamento do trabalho, essas informações que são passadas por todas as pessoas que trabalham na revista. Então, no início, a revista se chamava Daisy and Confused, e ela estava ali criada justamente para explorar novas possibilidades em todas as áreas artísticas. Ela queria trazer o nicho da marginalização, ela queria trazer outros tipos de conteúdo que as revistas da época da década de 90 não estavam mostrando. Então, era sempre a Vogue, era sempre a Elle, era sempre a Harper's Bazaar, Marie Claire. E essas revistas sempre focaram muito naquela moda feminina, naquela moda da alta costura. E a revista Daisy não queria isso. Ela queria realmente trazer a cultura, a cultura de rua para dentro do... Que o leitor entendesse o que era uma cultura de rua, legitimar um nicho que era marginalizado na época. E com isso, deu origem à integração transdisciplinar da moda, música, arte e cinema, um modelo que se tornou obrigatório em revistas de cultura alternativa em todo o mundo. E é agora um dos títulos de cultura jovem de moda mais respeitados do mundo. Inclusive, a gente consegue até ver a Vogue e a Elle, vamos falar agora do Brasil, trazendo esse tipo de conteúdo, ampliando o conteúdo deles. Eu acredito muito que, principalmente nessa década, a Vogue e a Elle estão tentando trazer outros tipos de conteúdo que não são aquela moda tradicional que vinha vindo há muito tempo já. Então, a revista Daisy, desde 1991, tinha esses pensamentos. Então, ela realmente foi muito transgressora no que ela queria comunicar com as pessoas. Mas quem são os fundadores da revista? Vou contar uma história brevezinha de cada um, para vocês entenderem. O Jefferson Heck, ele nasceu em Montevideo, em 1971. Então, ele nasceu no Uruguai, mas quando ele era criança, a nossa família dele, inclusive ele, se mudaram para a Inglaterra, onde eles permaneceram até lá. E ele vive na Inglaterra até hoje. Então, ele é uruguaio e foi morar na Inglaterra. E uma curiosidade que eu achei a mais para trazer para vocês, que eu não vou falar depois, porque eu vou focar na história da revista, é que o Jefferson Heck teve um relacionamento longo com a Kate Moss, a modelo que é uma das maiores modelos do mundo, da história das modelos. E o Jefferson tinha apenas 19 anos quando teve a ideia de criar a revista. Ele estava na faculdade e ele encontrou o fotógrafo Hakan também. Então, eles tinham essa ideia juntos de criar a revista. E o Jefferson tinha apenas 19 anos. Já o John Hakan, ele nasceu em 1966 na Inglaterra. Então, ele é inglês mesmo. E ele é um fotógrafo super renomado lá no país. E ele já fotografou para muitas revistas de moda. A Vogue, a Marie Claire, Harper's Bazaar. Então, todas essas revistas, ele já fotografou, já fez campanha. E ele é conhecido também por fotografar retratos de celebridades. Inclusive, ele já fotografou a Rainha Elizabeth II. Então, ele não é pouca coisa também. E os dois acabaram se conhecendo na faculdade. O John Hakan tinha 25 anos, quando ele criou junto com o Jefferson a Daisy Didn't Confuse. Então, os dois acabaram se conhecendo na cantina da London College of Printing. Uma universidade de Londres. E eles estavam muito frustrados com a vida deles. Não sabiam o que eles queriam fazer direito. Se estavam no caminho certo ou se não estavam no caminho certo. E os dois tiveram essa ideia de criar essa revista. Na época, eles criaram essa revista colorida, mas em um computador preto e branco. Então, imaginem não ter uma cor no computador para conseguir ver se está dando tudo certo. Se eles estão fazendo o certo que eles queriam fazer. Mas no início foi assim. Eles tinham essa ideia. Não sabiam o que eles queriam fazer da vida. E resolveram testar e criar essa primeira edição da Daisy Didn't Confuse. Mas na época que eles estavam tendo essas ideias, eles não tinham noção do nome. E para eles, o nome era importante. Eu acho que é para todo mundo, quando se cria alguma coisa, o nome chamar atenção. E que o nome desperte algo de interessante. Principalmente para os criadores. Então, eles estavam sem ideias. Estavam criando a revista, mas não tinha nome. Então, eles foram no apartamento do designer dos dois, que estavam fazendo a programação da revista, editando no computador, num apartamento em que o designer morava. Eles foram até lá e o designer não parava de escutar. Ele escutava loucamente a música Daisy and Confused, do Led Zeppelin. E ali, eles escutaram a letra. O Jefferson e o Hakan, eles adoraram a música e o significado que a música tinha. Era realmente o que eles queriam passar com a revista. Então, o nome da revista ficou Daisy and Confused por causa da música do Led Zeppelin. Então, a revista foi criada, foi divulgada. A primeira edição foi feita. Então, o fotógrafo Hakan e o Jefferson fizeram a revista junto de uma colaboradora que se chamava Kate Grand. Ela foi a primeira colaboradora da revista. E ela até fala que ela achava que eles todos eram muito crianças para criar uma revista. Que elas eram apenas crianças que saíram da faculdade e não conheciam absolutamente ninguém do meio da moda ou do meio da cultura pop. Havia um antiprofissionalismo nisso e nós estávamos inventando conforme avançávamos. E até ela complementa numa entrevista que ela sentia que os três tinham aquela brutalidade juvenil, aquela rebeldia de querer fazer as coisas sem pensar nas consequências, sem pensar no futuro, sem pensar num outro lado. Então, eles realmente criaram a Daisy porque eles tinham vontade, tinham esse conteúdo que eles queriam passar para as pessoas. E ela até acha muito engraçado como eles lançaram a revista Daisy antes mesmo de se formar na faculdade. Então, para ela, isso era uma coisa muito estranha que deu certo que eles fizeram isso e que eles não tinham nem se formado ainda. Uma curiosidade é que ela até cita que ela achava que, pelo fotógrafo Rakan, um dos fundadores já teve 25 anos, ela achava que ele tinha experiência para fazer a revista. E ela achava que estava tudo certo, estava contando com ele. E não, depois ela foi vendo que nenhum deles tinha experiência para fazer a revista e que eles realmente só criaram a ideia, toparam de se juntar e fazer a revista e deu certo. Ela fica até surpresa da revista ter dado certo, mas já vou falar para vocês daqui a pouquinho que teve alguns problemas. Então, a Kate sempre fala que eles eram muito ingênuos, na verdade, de achar que eles tinham essa rebeldia de escrever, de comunicar o que eles queriam, mas sem pensar no outro lado de realmente montar uma empresa, né? E um dos grandes etos da empresa, um dos propósitos da revista Daisy desde o início foi sempre trabalhar com jovens, dar a oportunidade aos jovens de terem cargos onde eles possam explorar a criatividade deles, ter a criatividade do lado do seu trabalho. A revista Daisy é uma revista que até hoje lança muitas pessoas jovens, quer que as pessoas jovens trabalhem na revista e eles até falam que eles precisam manter os tomadores de decisão jovens, o diretor de criação, o editor-chefe e o diretor de moda especialmente. Caso contrário, não refletirá o valor do seu público. A primeira edição da revista saiu, era um pôster dobrável. Mesmo que eles tivessem feito a revista colorida, a impressão foi em preto e branco. Então, eles lançaram essa revista desde a primeira edição, dessa forma, como um pôster dobrável. E na capa da revista está escrito isto não é uma revista. E ainda eles complementam que esta não é uma conspiração para forçar a opinião no subconsciente de jovens elegantes. Uma cultura de lazer sintética está se desenvolvendo. Pessoas de plástico alimentadas à força com entretenimento enlatado e comida de marca. Então, dá pra ver realmente como eles se posicionavam nessa contracultura do que era uma revista de cultura pop, uma revista de moda principalmente. E dá pra ver justamente pela primeira edição que eles realmente queriam causar e mostrar um outro lado dessa subcultura, dessa marginalização das coisas que não eram colocadas numa revista de moda ou outras revistas. Então, só pra vocês entenderem a época na Inglaterra, eles surgiram, a revista Daisy emergiu bem na época do Brit Art e o Brit Pop que estava ganhando muito sucesso. Essa cultura inglesa estava sendo explorada pelo mundo. Tanto a parte artística quanto a parte musical era muito forte. Tinham pessoas próximas deles ligadas à música e à arte. os artistas Jake e Dinos Chapman e bandas como Blur e Poop. Então, eles pertenciam a esse ambiente criativo. Inclusive, a artista Barbara Kruger que foi colaboradora da revista em 2006, lá em 91, ela falou que... quando viu a revista Daisy, falou que isso não existe na América, nos Estados Unidos. Essa revista não existe em lugar nenhum e até hoje não existe uma revista igual a Daisy and Confused, que agora é Daisy Media. Então, a artista Barbara Kruger fala nessa entrevista que desde 1991, essa revista foi na editora e não existia outra revista parecida com a Daisy. Então, pra eles até... eles falam que o objetivo da revista era criar uma festa que nunca termina. Então, ter conteúdo, ter a informação que eles queriam passar, que não era passada em outro lugar, mas que fosse uma festa pra que as pessoas conhecessem as coisas diferentes que eles estavam propondo ali, mas desse jeito jovem que eles tanto pregam, eles até falam que pra eles uma revista é uma revista pra sociedade, você tá dando um conteúdo para a sociedade. Então, eles tentavam e tentam até hoje incluir boa parte dessa sociedade dentro da revista deles, justamente porque eles acham importante valorizar isso e trazer todo tipo de cultura, todo tipo de... de tudo pra dentro da revista. E sempre lembrando que eles tinham esse objetivo de quebrar as fronteiras, explorar ao máximo a moda, a arte, a música, a cultura pop, a comunicação, todas integradas juntas. Então, não é uma revista de moda, não é uma revista de música, uma revista de arte, é tudo junto e misturado, que é o que eles realmente gostavam e acreditavam. E até hoje acreditam, porque eu acredito que a revista Daisy Day é uma das mais completas em relação a essa interdisciplinaridade de situações, de conteúdos e de informações. Então, eles lançaram a primeira edição e entre a primeira edição e a segunda edição da revista, demorou um ano pra eles conseguirem fazer a segunda edição e isso se deu muito porque eles não tinham dinheiro pra fazer a segunda edição. Como eu falei pra vocês, eles tinham aquela rebeldia de só fazer e não pensar no futuro. e eles não tinham dinheiro, eles gastaram tudo o que eles tinham pra imprimir as revistas da primeira edição e acabaram ficando sem dinheiro. Eles até citam que iam em cafeterias, iam em todos os lugares tentar vender a primeira edição da revista. Eles falaram que no início foi muito complicado, as pessoas não aceitavam a revista, não entendiam o motivo da revista estar ali e as pessoas não compravam a revista. Então, eles tiveram que pensar em outra solução pra conseguir fazer essa segunda edição, juntar dinheiro. Não existiam investidores pra eles, os investidores não queriam investidores de marca que pudessem patrocinar um espaço ali na revista pra colocar um produto de moda justamente porque a revista era totalmente diferente do que tinha na época. Então, os investidores não acreditaram na DayZed e eles tiveram que fazer outra forma de conseguir esse dinheiro. Então, eles tiveram a ideia de frequentar baladas inglesas, londrinas ou das cidades próximas. As cidades da Inglaterra, eles decidiram ir pra essas baladas principalmente na época em que o rave e a cultura clubber da Inglaterra anos 90. Então, eles faziam parte dessa cultura e eles resolveram ir nessas baladas fotografar as pessoas que estavam nessa balada aproveitando, dançando. Eles fotografaram essas pessoas, fotografaram essas festas, esses ambientes, essa cultura que eles estavam inseridos e eles decidiram expor essas fotos na Wrangler, que é um espaço onde as pessoas exibem arte, cultura, fotografia, tudo. Então, eles fotografaram, exibiram essas fotos e eles conseguiram dinheiro a partir disso. Dessa exibição que eles fizeram com essas fotos das baladas da época e das festas, as pessoas ficaram muito impressionadas com a fotografia que eles fizeram. Então, a revista conseguiu o dinheiro e eles conseguiram lançar a segunda edição da revista. Mas só foi depois dessa ideia de eles fotografarem as baladas. Então, a revista acabou dando certo. Eles começaram a fazer edições mais frequentes e hoje a gente sabe que ela é uma das maiores revistas de informação, de conteúdo dos jovens de cultura, de moda, de arte, de música. Mas eles já fizeram alguns erros até os próprios fundadores da revista assumem esses erros, essas polêmicas, esses erros. Em 1995, eles colocaram na capa e imprimiram a seguinte frase se você não pode pagar, roubias e colocaram em cima do código de barras. Então, as pessoas acharam que foi uma frase onde eles estavam incentivando o roubo, onde as pessoas iam lá, se não tivessem dinheiro, roubassem a revista e os ingleses acharam na época que um absurdo. Eles até perderam alguns contratos com lojas e empresas que revendiam as revistas deles, como se fossem livrarias, mas lojas mesmo que revendiam essas revistas e por conta disso, porque os ingleses acharam que a revista Daisy estava incitando o roubo por conta dessa frase que tinha na capa da revista. E nessa época em que tudo, essa polêmica ficou muito grande e ficou muito negativa a imagem da revista Daisy foi, eles estavam já imprimindo a próxima edição e a próxima edição eles iam mostrar um artista e esse artista ia fazer uma exibição na revista onde ele ia mostrar que os seus dedos desmembrados, é um artista que ficou com os dedos desmembrados e eles iam fazer essa revista em função disso e por conta dessa polêmica da capa de incentivar o roubo um dos fundadores da Daisy pediu que todas essas revistas dessa nova edição do artista fossem paradas de serem impressas e eles iam tirar essa parte da revista porque eles não queriam mais polêmica no nome da revista. Inclusive até o Jefferson Heck fala que foi a partir daí que eles levaram a indústria a sério então foi com os erros e com essas polêmicas que eles entenderam que eles tinham que levar a indústria a sério senão a revista Daisy não ia continuar por conta dessas polêmicas e desses erros que até eles assumem que foram erros não é uma questão que eles não aceitavam esses erros eles assumem esses erros Outro momento polêmico da revista foi que o presidente Clinton mencionou a Daisy and Confused como sendo responsável pela expressão heroin chic e por corromper a moral da juventude do país então pra vocês entenderem ali no início dos anos 2000 existiu e surgiu essa expressão heroin chic onde a indústria da moda fez com que a comunicação da imagem das modelos fosse aquelas modelos magríssimas que tinham um aspecto de anorexia muito magras mostrando ossos com um rosto pálido e que parecia que elas estavam drogadas nas fotografias até na própria produção de moda os fotógrafos e os produtores faziam com que elas parecessem estar drogadas isso que é o pior e tanto é que a Kate Moss é uma dessas modelos que ficou conhecida na época e falavam disso na época que ela usava drogas e que ela tinha essa expressão de uma pessoa que estava drogada e ela era muito magra então o presidente Clinton na época falou que a revista Daisy estava incitando isso estava fazendo com que as pessoas enxergassem esse tipo de imagem e a revista Daisy assume o que ele falou mas o fundador o Jefferson até cita que a revista teve um enorme sucesso na época por incrível que pareça e estranho que pareça foi uma das vezes em que a revista Daisy teve mais sucesso comercial após o presidente Bill Clinton ter falado isso e ele acredita muito que por conta dessa cobertura midiática que teve pelo presidente norte-americano ter falado isso as pessoas consumiram mais a revista o que eu fico mais chocado assim e não nas redes sociais porque na época não existia mas todos os jornais pegaram e falaram da revista Daisy estávamos na página 2 ou 3 cito o Jefferson a história se tornou global a época da era em chique para Daisy foi realmente ótima porque todas as crianças na Inglaterra sabiam quem éramos e achavam que era um sinal de rebelião ter uma cópia vendemos todas as bancas de jornal de forma incrivelmente rápida quando isso saiu foi o nosso momento de crescimento de certa forma passamos de revista número 3 para número 2 acho que esse problema recebeu tanta imprensa e foi tão falado e teve cobertura em todas as outras mídias que as vendas subiram para o próximo nível e parecia que havíamos chegado são as palavras do Jefferson não são as minhas palavras pelo amor de Deus mas ele fala isso numa entrevista que depois disso e depois dessa cobertura midiática a revista Dazed inclusive foi depois de 7 anos da primeira edição então foi depois de 7 anos que eles realmente estouraram na Inglaterra e nos Estados Unidos e foi muito por conta dessa expressão heroin chic e tudo que eles estavam propagando como uma imagem de modelo e a revista Dazed se tornou uma grande escola para os jovens para as pessoas que estavam começando na indústria da comunicação da moda da música da cultura então ela abriu muitas portas para novos criadores de comunicação e imagem a primeira colaboradora como eu citei foi a estilista Kate Grand que é a fundadora da Contenest Love Biennial e trabalha em estreita colaboração com Miltia Prada e Marc Jacobs Kate England que trabalhou com o falecido Alexander McQueen Alistair Mac que tem sido a chave para o sucesso das linhas de roupas masculinas da Lanvin e Louis Vuitton e Charlotte Stockdale que trabalhou em estreita colaboração com Karl Lagerfeld na Fendi depois mais tarde Nicolás Formiquetti que já foi diretor criativo da Daisy mais tarde se tornou estilista da Lady Gaga chefe criativo da Muglier e em seguida o diretor artístico da Diesel os colaboradores mais recentes incluem Karen Langley Kate Linford e Rob Spencer que trabalhou com designers como Craig Green e Simone Rocha então vocês podem perceber que a revista Daisy sim ela é uma grande escola para novas pessoas muitas pessoas surgiram na revista Daisy e começaram a trabalhar com grandes nomes da indústria da moda de hoje e do passado então a revista Daisy é muito influente no meio da moda principalmente e vendo esses nomes vocês podem ver que muitos criadores e criativos trabalharam na revista Daisy e é por isso eu acho também que a revista Daisy fez esse sucesso e tem um sucesso enorme hoje já vou falar para vocês quem está trabalhando hoje na revista Daisy que também é incrível então a revista Daisy dela é muito importante para trazer novos jovens para a indústria da moda e ela é muito importante também para mostrar para as pessoas todo tipo de comunicação imagem e todas as culturas possíveis e inúmeras edições já aconteceram a revista Daisy lançou várias capas de revistas uma mais icônica que a outra eu resolvi trazer uma lista da própria Daisy porque eu não consigo escolher quais são as minhas preferidas que eu achei importante visualmente imageticamente então eu trouxe uma lista da própria Daisy que eles fizeram das capas que para eles marcaram uma parte histórica do mundo do que estava sendo vivido na época em que foi lançada a capa e eu vou mostrar para vocês agora um pouquinho de cada uma na visão deles qual é a capa para eles as capas deles que eles acham que pertenceu a um momento histórico em 1993 a revista lançou a capa Death of the Cover Star essa foi a edição número 5 da revista essa capa foi histórica pela ausência de roupas de grife uma modelo ou uma celebridade ou mesmo uma imagem era um claro indicador do fato de que a Daisy não estava preocupada com as restrições editoriais convencionais em 1994 Richard Ashcroft surgindo na esteira do Britpop e do Britart como eu falei para vocês a Daisy capturou o espírito exuberante da cultura pop britânica em meados dos anos 90 a era foi definida por garotos propaganda desgrenhados e desalinhados do Britpop com cabelos desalinhados pernas magras que impulsionaram o vestido normal para a vanguarda da moda com seus uniformes de parcas verdes básicos aviadores de moldura quadrada chapéus de balde e dois modelos combinando em 1998 Fashionable convidado editado por Alexander McQueen e apresentando a campeã paralímpica Amy Mullins na capa a história interna apresentava indivíduos com deficiências físicas e foi inspirada pela crença de McQueen de que a beleza pode ser encontrada na individualidade e diferença extrema questionando a noção de imagem corporal e rejeitando o estigma 1999 Mila Jovovich Not Jovovich As fotos de Jovovich e de Richardson eram reais humanas e definitivamente à frente do tempo visto na capa da revista com os braços atrás da cabeça para revelar as axilas com pelo 2000 Feel It A história de oito beijos por oito capas registrou fotos mais sinceras de casais gays, lésbicos e interraciais se abraçando e se beijando aproximadamente uns aos outros não podemos esquecer que estamos falando de 2000 Em 2004 The South Africa Issue A edição da África do Sul coincidiu com um momento marcante na história comemorando 10 anos do fim do apartheid as manchetes da edição eram um futuro mais positivo a mensagem um sentimento de otimismo demonstrado pelos indivíduos destacados na edição que puderam permitir que seus talentos no cinema, arte, música e moda florescessem graças à nova ordem estabelecida pelo primeiro presidente pós-apartheid do país Nelson Mandela Bom, em 2006 eles lançaram uma capa com a artista Bárbara Kruger e ela era uma das que eu falei lá no início que em 1991 não existia a revista desde uma concorrente em lugar nenhum então essa artista fez uma colaboração com eles em 2006 junto com o Damien Hurst fizeram uma interpretação visual pessoal da Declaração dos Direitos Humanos para a edição de julho de 2006 que saudou aqueles que defendem os direitos humanos e lutam por sua liberdade em 2007 a revista lançou Sex Me Up a capa veio com o mantra Expresse-se Não Se Reprima sintetizando a cena de clubes juvenis que viviam em Londres na época e toda a questão foi centrada no sexo em 2012 a revista lançou Is East London Dead lançado poucos meses antes das Olimpíadas de Londres em 2012 o livro Is East London Dead questionou com ousadia o futuro da criatividade na capital então a revista falou muito sobre a regeneração e a gentrificação que estavam acontecendo nos bairros de Londres principalmente por conta das Olimpíadas e se isso ia acabar com a criatividade dos bairros acabar com a criatividade das pessoas que moravam nesses bairros então a revista pontuou esses questionamentos nessa capa e nessa edição da revista e em 2014 a revista lançou Girls Rule The World liderando a edição de fevereiro de 2014 estava a estrela da capa Lupita Nyong que recentemente tinha estrelado Doze Anos de Escravidão do Steve McQueen e nessa revista a Lupita fala muito sobre a história dela sobre o feminismo na história dela e como a história dela se baseou nesse empoderamento feminino que ela tanto traz e a revista também fala bastante sobre feminismo nessa edição então essas foram as capas que a revista apontou no próprio site um pouquinho do que eu falei das revistas de cada edição eu tirei da própria revista também porque eu não tive acesso às revistas mas eu consegui ler um pouquinho do que se tratava cada edição e não falar só a capa aqui pra vocês que eu acho importante também trazer o contexto hoje a revista se tornou uma editora então não existe mais a Dazed and Confused se chama Dazed Media e dentro dessa editora Dazed Media tem a Dazed onde eles fazem todas as informações toda a curadoria o acompanhamento do que está acontecendo no mundo o site deles é um dos mais completos pra mim em termos de mídia e de informação rápida do que está tendo no mundo as coisas que acontecem no mundo corro lá na Dazed tem tudo e se tornou uma editora então hoje não faz só mais a Dazed parte dessa empresa existem outras revistas dentro dessa editora a editora é independente e inclui os títulos da Dazed Another Another Man Hunger and Nowness e hoje a revista Dazed é uma das mais famosas como eu falei pra vocês uma das mais importantes os jovens estão consumindo cada vez mais a revista Dazed isso é o que me surpreende mais e uma das últimas informações da revista Dazed é que eles mudaram praticamente boa parte dos seus colaboradores e uma dessas mudanças foi o editor-chefe da revista que agora é o Ibrahim Camara o Ibrahim Camara como ele é chamado ele nasceu na Serra Leoa e viveu no Gâmbia e só aos 11 anos ele foi pra Inglaterra com a família dele depois de uma passagem pela Westminster University Camara escolheu estudar comunicação de moda na Central South Martins formada há 5 anos ao lado de grandes talentos como Campbell Ed e Garrett Brinton Camara é uma figura importante em uma vanguarda de novos talentos que está virando a indústria da moda de cabeça para baixo e está em uma via rápida para o estrelato desde que se formou ele é um dos grandes nomes atuais da moda eu acho ele incrível o jeito que ele trabalha o jeito que ele traz as imagens que ele cria que ele acha importante para trazer para a moda e para o mundo então para mim ele é um sucesso em termos de editor de uma revista ele traz muito a herança dele que ele tem africana a herança racial dele então é muito bom ver pessoas fora Europa conseguindo e construindo o seu sucesso a partir da sua potencial criatividade do seu trabalho então eu fico muito feliz por ele eu admiro demais demais ele e é assim que eu encerro esse vídeo contando um pouquinho da revista desde da história dela hoje então ela é uma das grandes revistas de moda e de cultura do mundo e é assim eu encerro esse vídeo espero muito que vocês tenham gostado dessa história acompanhem o canal aqui se inscrevam no canal que é muito importante deixe seu like também que é muito importante para o engajamento comentem aqui embaixo o que vocês acharam da história da revista Dazed se vocês tem outra revista que querem que eu conte essa história de uma outra revista deixa aqui que eu vou adorar saber também e é isso gente acompanhem minhas redes sociais que lá também tem bastante coisa e até a próxima quarta efêmera e até a próxima